Hoje é o grande dia da gente final... Cai, cara, pelo amor de Deus! Finalmente fazer o nosso restaurante Vampiro e Minecraft Pandora. E a prova disso é que a gente já tem duas receitas de sucesso. A gelatina de sangue puro e o nosso famoso hot dog de vampiro. Fora todas essas outras receitas que podemos fazer, como pãozinho de sangue, dá pra lançar um suquinho aqui também, torta, picolé e várias outras coisas. Mas por agora, quero lançar o hamburguinho. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó! Pelo amor de Deus, cara! Ó, ficou pronto um! Fica pronto! Foi! Agora tem que esperar fritar todos, vai demorar um pouco. Mas enquanto isso, a gente vem aqui no andar de baixo da nossa casa. Porque pra quem não sabe, nós temos agora ratos vampiros. E de ontem pra hoje, eles já trabalharam um pouco, tendo... um pouco não, bastante! Vou jogar isso aqui tudo aqui pra cá. Já tem bastante pão, já tem bastante cebola. Deixa eu pegar tudo, na real. Esse aqui também lotou, nossa! Bom, obrigado, galera! Por enquanto, pra mim, eles não têm nome ainda. Mas eu fiz um post na comunidade pra vocês darem nome pra eles. É que o vídeo ainda não saiu, então não tem como eu ver o nome ainda, né? Mas enfim, ó, se liga. Enquanto a nossa carninha tá esquentando aqui ainda, pega aqui, ó, umas garafichas, umas garafichas vazias também. E mistura, ó, sangue, garrafa vazia e baga doce. Agora, mistura aqui, ó, cebolinha, o bifinho e o sairup aqui que nós fez. Vai virar salsicha. Fazer mais aqui, ó. Conforme a gente vai fazendo mais hambúrguer, a gente vai fazendo mais. E depois é só misturar com pão e GG. Hot dog de vampiro. Prático, né? Enfim, vou ligar aqui e ver musiquinha, ó, escuta. Na real, deixa eu pegar uma caixa de som aqui. Porque nas explorações do último vídeo, eu achei alguns discos novos. Deixa eu ver esse aqui. Calma, é meio medox aqui pra cozinhar, né? Vamos desse daqui mesmo, porque esse aqui eu sei que é bom. Agora eu vou terminar de cozinhar todos e a gente vai poder começar mais um dia em Minecraft Pandora. E por sinal, você que tá assistindo o vídeo, já deixa o gostei e se inscreve. E pra quem não tá ligado, esse restaurante vai ser um divisor de águas aqui no servidor e para os vampiros. E desde o começo, eu já tenho que avisar que vai ser uma tarefa complicada. De tudo que eu já construí aqui em Minecraft Pandora, o restaurante vai ser a maior e mais complexa coisa. Pois ele já está totalmente decorado e funcional por dentro. E ele tem um grande problema pra gente resolver. O problema começa na minha carteira, que eu tenho 15 reais. Um terreno deste tamanho custa 100. E o nosso restaurante vai começar mais ou menos nesse bloco aqui. E ele vai toda esta área inteira até acabar bem aqui. E eu fiz as contas. Isso dá mais ou menos 4 terrenos. 400 reais. Eu tenho 15 reais. Bom, na minha loja de vampiro pode ter algo. Vamos ver. Aqui nada. Aqui nada. E aqui pá. Bom, 10 reais pra quem não tem nada já é algo. Mas ainda falta muito. E como eu não tenho mais lojas pra arrecadar dinheiro, pode ser um problema. O meu plano é o seguinte. Fazer tudo que eu preciso pro meu restaurante. Convencer o Apu a me arrumar o terreno de graça. E fazer uma grande estreia nele. E nessa estreia eu conseguir lucrar vendendo vários pratos de comida e bebidas. Bom, espero que funcione. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar a construção do restaurante. Porque a gente não basta eu gastar 48 horas pegando todos os recursos. E eu ainda tenho que ficar olhando fotos da construção pra fazer? Não, né? Vamos usar o cérebro e aprometer os mods pra fazer o canhão construir pra gente. E mesmo assim, vai ser impossível. Sério, esse vídeo vai valer o gostei. Confira em mim. Ó, só uma palhinha dele. Ele tá de costa, que tá do lado errado e tudo mais. Mas só pra vocês entenderem o tamanho da criança. E vai até lá na frente. Mas eu vou ter que rotacionar e colocar e tudo mais. Pronto. Já organizei aqui onde ele vai estar. E agora eu tenho que quebrar todas as árvores desta área. Prontinho. Limpei toda a área que a gente vai usar. E honestamente, é agora a hora que começa a me dar medo. Porque colocando esse livro, eu vou saber todos os recursos que eu preciso. E são 32 páginas. Cada página cabe 5 itens. 5 vezes 32 é 160 tipos de itens diferentes. Alguns tendo uma unidade, outros tendo 280. É, como vocês estão vendo aqui, vai ser um pouco complicado. Meu Deus. Bom, uma coisa é clara. Todos esses baús vão lotar. Por exemplo, eu acabei de fazer o primeiro item que nós vamos precisar. Uma cestinha. Aí funciona assim. Eu pego ela, coloco no baú, atualizo o meu livro de receitas. E agora, na última página, marcou que ele tá feito. E eu vou ter que fazer isso até coletar tudo deste livro. Bom, vamos pra caça. Vamos colocar a mão na massa e vamos começar que eu não posso perder tempo. Estamos descendo aqui agora pra pegar o primeiro item dos 1 bilhão. Pelo que eu vi, nessa coordenada, a gente tem tanto uma Lush Cave quanto um Geodo de Ametista. O Geodo de Ametista a gente vai usar pra pegar um Ametiste Cluster. Ó, esse trem aqui, olha. Boa, chegamos. Bem aqui. Ó, também vou precisar de um pack e quatro de pilar de calcita. Então eu vou pegar a calcita. E aos poucos a gente vai pegando tudo que precisa. E agora, pra chegar no bioma de azaleia, é bem simples. Eu venho bem aqui, ó. Boto um bloco. Por aqui já vai ser o bioma. Porque pra quem não sabe, o bioma de azaleia, ó, ou as cavernas verdejantes, sempre estão perto desses blocos de argila. Aqui a gente vai pegando essas vagas brilhantes e essas plantinhas bonitas. Eu também vou ter que pegar bastante desses blocos de argila. Pois eu vou utilizar muito tijolo na minha construção. A única coisa chata é que eu vou ter que ver alguma maneira de quebrá-las de novo. Pois pra fazer tijolo, ela tem que vir assim, ó. Mas tudo bem. Com certeza deve ter alguma máquina pra isso. Bom, se eu precisar de argila, agora eu tenho 1096 blocos. E por favor, não falte. Aproveitando, eu vou fazer mais duas coisas agora. Pegar muito cascalho, areia e terra. A terra é porque o Victor falou que se eu arrumar algumas terras pra ele, ele vai me dar sem como. Que terra é facinho de quebrar? Areia e o cascalho é por dois motivos. Fazer vidros infinitos pro nosso restaurante. E poder fazer alguns concretos brancos e de outras cores que eu vou precisar. Fora que vários desses crafts aqui vão usar esse tipo de coisa. Nossa, folhinha de azaleca. Enfim, o primeiro local que eu vou é um deserto. Acabei de lembrar que o deserto é bem longe. São alguns 8 mil blocos de distância. Mas é bom que no caminho eu vou pegando mais recursos pro nosso restaurante. Deixa eu virar morceguito e vamos, né? Mano, que deserto estranho. Mas eu vim pegar areia, não ficar julgando. A parte incrível, não é nem a parte boa, é a parte... Vai, tropeou o negócio aqui? Enfim, a parte incrível aqui do deserto é que a areia quebra num instantâneo. Então pra eu encher o inventário, é dois palitos. Vai ser muito rápido. Aí os três recursos mais trabalhosos eu já tô pegando. Que era argila, areia e agora só vamos precisar ir atrás de cascalho. Que também não é difícil, porque nesse modpack existe biomas de cascalho gigantes. Eu acho. Pronto. A areia tem 1.800. Tá na hora do último passo trabalhoso. Cascalho. Ou não, vai que eu já tenho bastante, né? Ah, não tenho quase nada. Passou um tempo e cascalho é uma porcaria de pegar. Mas nossos amigos são incríveis, porque eles têm farm de cascalho, pedra e areia. A areia eu peguei meio à toa. Mas temos 3.000 cascalhos agora. E se faltar areia ou algo, eu tenho como conseguir. O que significa que agora eu tenho como fazer vários dos recursos que a gente vai precisar. Então eu posso começar a trabalhar. Ó, por exemplo. Pônei para ser pouco, mas acabei de fazer mais dois itens. Eu preciso de um pack e nove de folha de azaleia. E esquentando 13 blocos de argila, eu vou ter 13 terracota. E eu posso fazer 13 dessa janela. Que é essa aqui. Base Arctic Roof. E outro bloco que eu vou usar é esse daqui. E ironicamente ele também faz com terracota e eu não sabia. Então agora é só esquentar todos eles. E simplesmente agora atualizando o livro. Como vocês podem ver. Terminamos a primeira página. Agora tudo mudou. E isso tudo graças ao esforço que a gente teve até agora. Então deixa eu fazer tudo que é possível com os itens que a gente tem. E o que faltar eu mostro depois. Pera aí cara. Pera aí. Eu ia voltar só quando eu terminar essas coisas. Mas eu descobri uma coisa muito legal. Eu peguei uns blocos de carvão com o pessoal. E eu descobri que olha isso aqui. Eu consigo configurar a fornalha para colocar um item aqui. E o resultado sair aqui. Maneiro né? Eu automatizei a fornalha. Aí quando eu terminar eu só pego tudo aqui. Faço um bloquinho de tijolo. Vale. Passou um tempinho e eu queria mostrar para vocês o tanto que eu já avancei. E lotamos o primeiro baú de item. Olha quanta coisinha aleatória. Tipo uma vela. Duas sementes de beterraba. Sementinha que eu peguei com mato. Mas com isso olha quanta coisa já completou. De 32 páginas já foram mais ou menos 5. Isso aqui foi engraçado. Voltou uma cenoura. Bom pelo menos isso é fácil. Pronto. E tem vários itens assim que são bem facinhos de conseguir. E aos poucos eu vou arrumando para a construção. Por exemplo a caixa de cenoura. Correntes. Um bem específico aqui agora é um bloco de relógio. Mas eu não tenho ouro nem real história para fazer. Não é errado de fazer um bloco de relógio na casa do Apu aqui também. Aí ó. Tá lá. Mas eu tô evitando roubar a galera. Eu quero fazer o mesmo sabe. Eu quero fazer o mesmo. Boa tarde. Mas aparentemente pelo que eu tô vendo a maioria das coisas são fáceis e eu já tenho. Ah. Ficou de dia. E eu tava voando. Nossa pois era. Primeira vez que eu senti fome desde então. Como eu só tô ficando parado aqui eu não sinto fome. Olha que da hora que eu ganhei. Ganhei um chapéuzinho de vampiro morcego. Ah. Meio que toda hora alguém tá passando aqui perguntando o que eu tô fazendo. Que eu tô juntando recursos. Trazendo bancada lá. Fazendo as coisas. Olha a gente tá falando. Vou pegar um bagulho pra você. Pera aí. Ela trouxe isso daqui. Nesse meio tempo eu também vi o Baiô. Vi a Sinks. Vi o Serra. Vi o Foca. Vi o motor. E o pessoal da Letra falando dormir ali ó. Mas estou avançando. Além desse primeiro baú completo que vocês já haviam visto. Temos mais este daqui. E mais este daqui. E ó. Os cascados e as areia estão renderam. Tem muito item que usa concreto. Então eu tô bem feliz que a gente pegou bastante. E agora falta menos de 13 páginas. E sinceramente é umas coisinhas bem simples. Então. Eu acho que deu bom. Bom. De qualquer forma. Eu vou terminar o resto dos itens que falta. Pra gente finalmente poder construir. Por sinal tem que arrumar porva também né. Eu tenho pólvora. Pelo amor de Deus cara. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Eu terminei. Chegou um momento que eu tava fazendo alguns itens. Lá na minha casa. Na casa dos dinos. E na casa do mente. É tanto item. Que eu escutei. Eu digo pra vocês. Eu devo ter estado umas 30 mil músicas. Eu vi série. Eu jantei. Eu comecei a gravar esse vídeo. Era 2 da tarde. Agora são 8 da noite. De verdade. Merece muito gostei. Sério. Vale muito gostei. Tanto que eu até tirei um dos baús aqui. Pra mostrar pra vocês. A gente lotou. Este baú. Este baú. Este baú. Este baú. E esse aqui pela metade. Mas finalmente foi. Só pra não ter nenhum erro. Eu vou tirar essa e essa camada aqui de bloco. E por sinal nesse tempo. Tanto o Victor quanto o Uppu não entrou. Primeiro que eu não consegui negociar o terreno. E segundo que não deu pra ganhar dinheiro com o Victor. O meu plano é. Eu vou construir aqui sem ter o terreno mesmo. E vou torcer pra que der certo. E se não der fazer o que né. Paciência. Mas eu duvido que o pessoal vai tirar uma construção. Que tá bonita. Tá decorada e tá organizada no servidor. Eu acho muito difícil. Mas no pior dos casos. Eu vou correndo e empresto o dinheiro dos meus amigos. E se quebrarem também. Eu gastei muita hora fazendo a explora da cidade. A explora da cidade. Agora é o seguinte. Eu tenho que mandar construir. Não tem muito segredo nessa parte aqui não. Então coloca a porva. Deixa eu só verificar se tá certo. Verifiquei se tá certo. E comece. Aí ó, tá indo. Só vai demorar muito. Ô Zé. Oi. Pelo amor de Deus. É sua? Agora é sua. Oi, o que você precisa? Então é... Clã dos Vários dos Santos Silva 3. Ah, então. Eu tô fazendo aqui o meu restaurante vampiro. Vampiro. Ó. A amostra grátis aqui da nossa alimentação saudável de vampiro. Recuperar muito mais que qualquer coisa que você já come na vida. Eu tava com fome e encheu tudo. Nem acredito. É uma das comidas vampiras que a gente vai ter por aqui. Mas enfim, o restaurante tem que sair, né? Cê tem a moral de acelerar a máquina pra mim? Cê não tem? Pior que não. E eu não tenho dinheiro nem pra pagar o terreno do restaurante. Se por acaso tiver 400 conto pra emprestar, eu tô sem plantar. Cê tem 400 conto? Não? Tá bom. Tá bom. Não. Não tem nem 100. Não, não, não. Não, mas acelera aí. E ninguém vai... Mano, eles vão achar que eu tenho terreno. Porque ninguém é louco de fazer uma coisa tão grande sem ter o terreno, né? Olha que dora. Meu Deus. Grande, né? Meu mãe, isso aí? É uma praça de alimentação? É um restaurante, uai. Ó, tá terminando. Tcharam! Então, eu vou ter que arrumar o terreno aqui, mas cê quer ir de boa. Cê quer ir lá ver como que é? Quer. Então, ó. Aqui é a entrada do restaurante. Aqui vai ser restaurante para vampiros, tá bom? Aqui, pede sua mesa. Pede sua mesa aí. Ô, por favor, mesa pra um? Ô, pode entrar 20 mil real. Eu vou comer aqui fora mesmo, aqui no banco? Pera aí, de graça, de graça. Opa, moça, aqui é o bar do restaurante. Você tem alguma coisa pra beber? Ah, eu aceito uma garrafa de sangue. Não tem ainda, por causa que não chegou a estoque. Mas vem cá. Ó, aqui... É que eu não tive tempo aí. Mas, ó, aqui, ó, é onde... Mas aqui é onde o pessoal vai sentar, ter seus encontros, suas conversas, seus jantar e vão poder aproveitar, sabe do quê? Hum. Do karaokê ao vivo, aqui, ó. Pelo amor de Deus, alguém tirou serra da série. Pelo amor de Deus, tira o Victor também. Gostou? Ó, tá até dançando. Boa, 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 boa. Então, daí, ó, aqui vocês esperam os pedidos. E daí, ó, sabe onde eu vou ficar? Onde? Na cozinha vampírica. Da hora, né? Da hora, né? Da hora, né? Da hora, né? Eu só esqueci de pegar uma geladeira. Mas vamos fazer uma geladeira de duas portas aqui. O quê? Amigo. A gente tá em obra. Mas, ó, mas tem fogão, tem panela pra... A panela também é rápida também. Minha panela quebrou e sumiu! É frigideira? Eu tenho. É, tá pegando minha frigideira, cara. Aqui, ó. Ô, bigado, bigado. Aí, agora sim, ó. Não dá pra fazer as receitas de vampiro. Tem aqui um fogão pra fazer uma pizza imaginária, porque não tem pizza. Acho que não tem pizza, na real, pra fazer, né? Eu acho que tem. Só que não é de vampiro. Mas, enfim, ó, aqui vai ser a cozinha pra trabalhar, né? Daí, ele é o caminho pro bar, mas é rápido. Aí, a gente tem que ter onde pegar as comidas, não tem? Sim. Nossa, a área é muito clínica. Você tem uma artinha! É, tem que fazer as plantações, né? Aí, aqui, já é uma área mais dos funcionários, né? Porque, ó, volta pra cá, volta pra cá. Aqui é a área que todo mundo pode acessar, né? Que todo mundo aproveita aqui, pode desfrutar, né? Mas, pra cá, tem um banco invertido. E a área dos vampiros. Pode ir, pode ir. Que chique! Aqui, só quem é vampiro pode vir, sabe por quê? Por quê? Tem sala de reunião, se liga, segue pra cá, segue pra cá. Aqui, é só quem é da Associação Vampiresca Pandoróticas de Pandora City. Por exemplo, você e o Dino, que são vampiros. Aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, ficar de boa, aproveitar a lareira, ter uma reunião, umas conversas. Aqui, ó, olha aqui em cima, que é sala de negociação. Que negociação? Aqui, eu vou negociar com o Foca, sabe o quê? Hã? Pra, o que ele vai fazer pra eu não tirar ele da polícia. Aqui, eu vou tirar ele da polícia. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Mas, ó, o que você achou aqui do restaurante da hora? Oh, ficou muito lindo. Uma tendência, né? Daí, agora eu tenho que fazer a abertura, né? Então, depois eu vou chamar o pessoal, todo mundo aqui, eu vou fazer umas comidas, né? Chamar o pessoal, todo mundo. Eu vou dar uma comida pros porcaria, que não é vampiro mesmo, mas enfim, né? Eu ia falar. Mas, normalmente, vai ser só pra vampiro, só pros maneiros. Boa, boa. Boa, mas e aí, notas? Notas mil. Boa, boa. Pânico. Que lindo. Por onde sai, homem? Você é um vampiro, por onde quiser. É, vampiros, para aí. Eu vou quebrar esse vidro aqui. Não, não, não assim, não tanto assim. Por aqui. Aqui tem várias saídas, várias entradas, né? Bem chique, né? E esse aqui é o nosso restaurante, vampiro. Eu vou arrumar essa parte aqui, podem ficar tranquilos. Vou arrumar a montanha e tudo mais. Mas, por agora, espero que vocês tenham gostado. É uma construção bem grande e bem trabalhosa de fazer. E eu também queria deixar o créditos à ruiva. Ela é uma amiga minha que é construtora profissional. E um bom tempo atrás, eu havia comprado essa construção com ela, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. E agora, finalmente, está aí GG. GG.